Esse antílope desconfiado se aproxima para beber. Um crocodilo ataca um antílope de maneira sorrateira e rápida, aproveitando-se de sua camuflagem na água para se aproximar sem ser notado. Ele bebe os goles de água todo desconfiado. Quando o antílope se aproxima da água para beber, o crocodilo se posiciona estrategicamente próximo à margem, muitas vezes permanecendo submerso com apenas seus olhos e parte do focinho visíveis acima da água. Do nada o crocodilo ataca, mas o antílope escapa. Um crocodilo é muito esperto. Ele espera um antílope se inclinar para beber, para fazer um ataque rápido. O crocodilo volta para preparar outra emboscada. Um crocodilo é um predador preparado com um ataque muito rápido, mas não é sempre que um crocodilo consegue capturar uma presa. Veja mais uma vez o ataque impressionante.